O que é que a cobra é maior? Pois é... Tem uma cobra aqui mas é pequenininha né? Gravamos já... Pois é... Parece que pelo menos a mãe dela, né? Ela achou muito graças a qualquer um, né? Calda verde, bola de pó, uma coral, né? Não, não tá lá, velho. Tem muito techo nesse morro, né? Tem. Muitas vidonas assim, velho. Ah, isso aqui não é normal. Normal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.